E agora o bullying e o cyberbullying, que são ofensas feitas presencialmente ou pela internet, são considerados crimes. O tempo de escola não traz boas lembranças para a Débora. Durante mais de 10 anos, ela foi vítima de bullying, um mal muito comum entre os jovens. Durante toda a minha trajetória do fundamental e toda a minha trajetória do colegial, era o pessoal tirando sarro, fazendo brincadeiras, puxando, e não só a parte do biotipo nosso, né, mas também com a parte religiosa, onde entra, porque minha família era evangélica, então a gente usava saias. Traumas e sequelas que ela carrega até hoje. Foram 12 anos de tratamento com a psicóloga, porque isso acaba com a sua autoestima. Você fica com uma depressão dentro de você para o resto da sua vida. Ano passado, o Juizado da Infância e Juventude de Rio Preto recebeu 213 denúncias de conflitos envolvendo alunos da cidade. As mediações são feitas pelo Núcleo de Justiça Restaurativa. Muitos desses casos são gerados por conta do bullying. Os mais comuns são ameaça, ameaça é muito comum, vias de fato, lesão corporal, injúria, injúria racial tem crescido, intolerância religiosa, e o desacato ao professor também. A gente tem muitos casos aqui envolvendo o desacato aos professores. Acho que em 2023 nós tivemos 48 casos de desacato. Uma lei sancionada pelo presidente Lula tornou o bullying e o cyberbullying crimes. O crime de bullying foi definido como intimidação individual ou em grupo, de modo intencional, repetitivo e sem motivação, por meio de humilhações, discriminações e atos verbais. Hoje o bullying não fica restrito aos muros da escola. Antes lá atrás ficava, agora ele é 24 horas. Então a gente precisa conversar e estar muito próximo dos nossos filhos para entender que mundo é esse virtual que ele vive. Não deixar ser um mundo paralelo onde a gente não tem acesso como pais. Então conversar, buscar, entender, compreender esse contexto atual que a gente está inserido. Pesquisas apontam que pelo menos 80% dos brasileiros possuem acesso à internet. E com isso aumentam os casos de cyberbullying, que são as ofensas praticadas via plataformas digitais. Por isso, a pena para esse tipo de crime é maior que a do bullying. E pode chegar até 4 anos de reclusão, além das multas. No Brasil, menores de 18 anos não respondem no código penal. Eles respondem dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E se tiver de 12 a 18, qualquer dessas condutas que forem praticadas, eles são processados na vara da infância. E aí as penalidades, que nós chamamos de medidas socioeducativas, são outras. Internação, liberdade assistida, semiliberdade, pressão de serviços de comunidade. Então aí, o menor de 12 a 18, ele fica sujeito a uma outra consequência. A lei sancionada também prevê penas maiores para outros crimes cometidos contra crianças. O texto diz que homicídios contra menores de 14 anos que sejam cometidos dentro de escolas terão penas aumentadas em dois terços. Então, esses casos que nós assistimos, se a pessoa for maior, ela vai ficar sujeita a um homicídio qualificado com pena extremamente aumentada. Ela cria também a figura da incitação e induzimento ao suicídio como crime de hondo. Transforma em crime de hondo. Quando é com menor, significa dizer que a pessoa vai cumprir pena em regime fechado, progressão de pena com mais tempo. Então, uma série de modificações visando a proteção da criança no ambiente escolar.